Ainda tem problemas com restrições ou trabalhar com o padrão polar? Nesta aula nós vamos trabalhar com algumas restrições ainda e como criar o padrão polar. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves e vamos para mais um vídeo do curso de FreeCAD Onde nós vamos trabalhar com o padrão polar, padrão de repetição polar. Vamos criar aqui um novo arquivo. Um novo corpo. Aqui na origem vamos selecionar um plano, que seria o plano XY. E vamos criar aqui nesse plano XY um esboço. A forma de realizar a construção é sempre a mesma. Então aqui nós vamos criar o que? Nós vamos criar um elemento e fazer ao redor dele uma série de furos. De forma repetida. Então vamos ver como fazer isso daí. Então usando aqui o nosso círculo Vou clicar aqui no centro Vou já colocar o diâmetro desse círculo Ele vai ser aqui de 80 milímetros Vou criar aqui um primeiro furo Nesse furo aqui Ele vai ter Um corte Que eu vou fazer com Linha Então aqui Vou criar esse corte aqui com a linha Aqui pode ver que eu deixei Eu não coloquei a restrição Eu vou colocar a restrição depois Vou tirar essa restrição de paralelo aqui Porque Depois eu vou ter que utilizar uma Uma outra condição Venho aqui Para fazer o trim Então ele vai aparar a aresta Então eu venho aqui Aparo a primeira aresta Apara a segunda aresta E apara esse elemento aqui Agora eu posso fazer o que? Eu posso pegar este ponto Com este ponto E mais a linha horizontal Criar Uma simetria Ele vai ficar desse jeito mesmo Justamente porque nós tiramos a restrição De horizontal Pegar esses dois pontos De mais esta linha E fazer a mesma coisa Então Agora eu posso Fechar dessa maneira Para eu poder Ter ali a forma de como Correta do que eu quero fazer Então agora eu vou Marcar aqui Essa abertura Essa abertura aqui Eu vou fazer de 16 Este cara Em relação a este cara Eu posso colocar uma igualdade Marcando aqui Essa distância Ela vai ser de 5 milímetros Então nós já definimos aqui O primeiro Esse esboço E agora eu vou Restringir esse diâmetro Esse diâmetro aí Vai ter 40 milímetros E vamos ver O que ainda está solto aqui Bom Ele mostra que está solto Este cara Então Realmente Ele ainda não está preso Ali na origem Como nós queríamos Então vou selecionar Os dois pontos ali E criar uma condição De coincidência Que é o que aconteceu agora Bom Feito isso daí Ainda tem esse cara Que não está restrito Agora sim Eu vou colocar aqui Como Como Horizontal E eu posso A partir daqui Dar um Fechar E criar O nosso O nosso Nossa extrusão Então vou fazer uma extrusão Aqui De 16 Só observar Como que ficou Aqui em cima Então o nosso disco Está montado Vou selecionar Essa face Para criar Um esboço Sobre ela E Vou fazer Uma furação Então Posso até Criar essa furação Fora daqui Para depois Posicionar Da maneira Que eu quiser Então Venho aqui Vou fazer Um furo De 4 milímetros Vou pegar Esse ponto Que seria O ponto Do centro Posicionar Nessa linha De forma A tangenciar Então Quando eu faço Essa tangente Observa Que Ele caminha Sobre o eixo Que eu estou Posicionando Então Seria uma forma De referência Desse elemento Então Agora Eu posso Fazer o que Vou posicionar Agora Em relação Ao diâmetro Vou clicar Aqui No centro Seria A origem E vou Colocar A distância De 35 Vamos ver Se vai Ser Então Nós temos Aqui Uma distância De 35 Fecho Aqui O nosso Esboço Observa Que primeiro Eu fiz Esse elemento E depois Eu fui fazer O elemento De repetição Não tem como Eu fazer Tudo No mesmo Esquete Porque senão Eu não vou Conseguir repetir O que eu quero Repetir Então no caso Aqui Esse esquete É o esquete Que eu vou Fazer O furo Então ele vai ser Um furo Através De todos Ele executou Aqui O pocket E quando Você seleciona O pocket Aí sim Você pode Vir aqui Para poder Fazer O comando Polar Nesse Comando Polar Eu vou Distribuir Isso Ao longo Dos 360 Graus Eu vou Colocar Aqui 3 furos 4 Furos 5 Furos 6 Furos E aí você Define Quantos Furos Você quer Que ele Tenha Ao longo Do teu Elemento Então aqui São 6 Furos Ele já Distribuiu Com uma Distância Entre eles Um ângulo Entre eles De 60 Graus Cada um Além disso Você poderia Ter feito Aqui O que? Usando O comando De Fillet 3D Para ele Poder Arredondar Canto É um Comando Bastante Utilizado Para poder Dar acabamento Nas peças Então você Poderia Usar O fillet 3D Só que Antes de Você Usar O fillet 3D Você tem Que selecionar Quais São as Arestas Selecionando Cada linha Ou cada Elemento Segurando O control Observe Aqui Ele vai Deixando Os elementos Que você Está Selecionando Todos Com outra Cor Então Todos Estão Com a Cor Verde Então Selecionei Todos Esses Elementos Eu posso Vir Aqui Clicar No Fillet Ele Está Propondo Um Fillet De 1mm Mas Eu vou Colocar Aqui Um Fillet Menor Vou Colocar Um Fillet De 0.25 Apenas Vamos Observar Como Ficou Nossa Peça Então Toda Ela Está Com Um Fillet A partir Do que Nós Criamos Então Aqui Fica O Comando Polar Recurso Polar De Você Criar Repetições Ao Longo De Uma Circunferência Ao Longo De Um Círculo Ele Divide Exatamente Da Forma Como Você Quer Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Vocês Gostaram Deixe O Seu Like Não Esqueça De Se Inscrever No Canal E Ainda Estamos Aceitando A Inscrição Para O Curso De Free Cad Para Desenho Técnico Até O Próximo Vídeo Técnico 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 Técnico